Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o gosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo 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 Só Tua graça me basta Escondo o meu abrigo Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua E que diminua eu É o meu abrigo 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 Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém.